Qual é o teu nome? Badeco Badeco? Badeco Badeco É o teu famoso Badeco pescador? Eu não, eu não Já ouvi falar muito de você Badeco, você é de família toda buziana Mãe buziana, pai e mãe buziana, bisavô, bisavô, todo mundo De Manguinhos? Manguinhos Não, nasci na Brava Nasci na Rua da Brava, agora moro no Manguinhos já há 50 anos Por que você saiu da Brava e veio pra Manguinhos? Porque meu pai vendeu a casa lá e passamos pra cá Tive terreno aqui, fizemos a casa na principal E hoje eu moro na Celeste Você, teu pai vendeu terreno, a casa pra turista? Não, pessoal da terra mesmo Ah, pessoal da terra mesmo Me diga uma coisa Badeco, qual é o teu grau de instituição? Até a quarta série Teus filhos? Os filhos são todos formados Todos universitários? Todos Você fica feliz com isso? Eu fico Eu pude dar o que meu pai não pude fazer por mim, mas eu já fiz A educação que eu tenho foi meu pai e minha mãe que me deu, graças a Deus E era igual o Vande, vivia mais no mar do que em terra Agora, dentro da cidade, quem mandava mais eram os homens ou as mulheres? Ah, quando os homens estavam em casa eram os homens, quando estavam no mar eram as mulheres Mas ficavam mais tempo no mar? Mais tempo no mar Então quem mandava mais? Era o moleque Tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa Tinha homens que cuidavam da roça, igual a minha mãe Entendeu? Eu, moleque, eu tinha que ir pra roça de manhã e estudar tarde A vida era assim Enquanto os maridos estavam no mar, os filhos com a mãe estavam na roça Pra tirar o sustento Quem tocava a vida de búzios eram as mulheres? Eram as mulheres Eu vivia mais tempo no mar, mas também tinha uma coisa Cada dia, um mês no mar, quando chegava em casa eram os dois filhos Mas como é que era búzios que você viveu? Uma aldeia de pescadores Uma aldeia de pescadores, tranquila Onde a gente podia sair, largar tudo aberto, voltar, ninguém mexia em nada Entendeu? Hoje o búzio está mudado, é bom Evoluiu muito o búzio Mas como aldeia de pescadores era o melhor Se achava melhor Se achava melhor Se achava melhor que era todo mundo conhecido, todo mundo com família E qualidade de vida? Hoje é melhor Hoje é melhor Hoje é melhor Hoje é melhor Hoje tem recurso pra muitas coisas, antes não tinha né Agora, naquela época fome vocês não passavam né? Não, jeito algum E hoje, se não conseguia emprego? Aí está ferrado com as casas Na época fome vem Barriga roncou, tem que ter comida Antes não se faltava né? Não Antes a gente ia na roça Arrancava um arrempinho, uma batata, um feijão Entendeu? Tinha tudo mamão, melancia Até os pais chegaram no mar né? Quando os pais chegaram a fartura E agora se não tiver emprego? Se não tiver emprego, eles ficam ferrados Você encontra muita gente assim? Encontro Tão de burro De burro, tem que ter atuando Só de burro Só de burro É assim Dá rasa, vai em Formosa Aqui tem de manguinho mesmo A gente encontra Tô com essa saca de ajudar a pessoas Então, obrigado por isso E que Deus dá pra gente ajudar né? E o próximo E antes não acontecia? Antes não Antes nós éramos felizes, não sabia Bom dia, qual é o teu nome completo? Silvandir Gonçalves da Costa Se autoriza a usar a tua entrevista na internet? Com certeza